Essa é a minha sétima participação nas mostras da Artefato, como sempre um prazer absurdo trabalhar com essa marca que a gente ama, que a gente confia, que o cliente adora, que entrega, então participar de uma mostra é um privilégio muito grande porque a gente lida todos os dias com esse imobiliário. De repente você poder fazer algo que vai ficar durante um ano e que vai ter muita oportunidade, muitas pessoas vão poder estar perto do que a gente faz da nossa arte, do nosso carinho. E esse ano um tema tão inusitado, tão incrível, eu me inspirei principalmente em Boulé-Marques, que eu gosto muito, vocês vão ver o desenho do tapete, as curvas, e eu me inspiro muito no comportamento humano. O comportamento humano tem essa ideia de repetição contínua e eu não gosto. Então, quem quiser vir conhecer, ver algo bem diferente, bem inusitado, bonito aos olhos, é só vir aqui na mostra do Artefato e a gente preparou um show pra todo mundo. Pra escolher o imobiliário, sempre um pouquinho de Bruno Carvalho, um pouquinho de Artefato, que é a mistura do masculino com o feminino. A questão das curvas, a gente vai ver no imobiliário escolhido por mim. A gente tem um mix muito grande de imobiliários, de acabamentos retos e acabamentos curvos. Quando a gente vai pesquisar pra assinar o ambiente, a gente precisa ter bastante ousadia e mostrar algo novo. Então, a primeira coisa que você vê é essa lareira gigante, curva, que foi detalhada, que foi uma missa, trazer tanta pedra, tanto mármore. E a questão, mais uma vez, do modernismo, da brasilidade, do produto brasileiro, da pedra brasileira. Então, a gente trouxe esse material extremamente nobre e colocou ele como carro-chefe no nosso espaço. Um Brasil que conversa com o mundo, assim como o Artefato.